e o que acontece nesse caso. É a movimentação que se percebe nesse caso. Então, você tem aí o mercado primário, quando é feito diretamente, ou seja, a entrada e a saída da moeda, ela é feita através da importação, exportação e também de operações entre turistas. A gente vê isso muito naturalmente, essa questão que a gente está colocando aqui. Eu tenho a espécie do bolso, então, esse é o mercado primário. E o secundário, a gente entende que são as operações que são feitas entre instituições, instituições que põem com dólares, essas autorizadas, essas que vendem instituições financeiras que têm essa movimentação de comprar e vender dólares. Então, o que acontece naturalmente é quando é o mercado primário. Para nós, como dizia já, é a pessoa colocar meio que é a pessoa física. Então, ela pertence a essa movimentação do mercado primário. O nosso público aqui entra no mercado primário. Se você vai viajar a turismo, se você vai levar um dinheiro, porque, como o Glauber já trouxe aqui várias vezes, existe um valor mínimo, você cumpre a moradia, você tem que levar, né, Fernando? Toda essa movimentação, essa transação, ela está, a gente está falando para você, meu irmão, que vai servir ao senhor, né, o outro, de uma movimentação no segmento de mercado primário, tá? É importante a gente trazer a clareza do irmão no planejamento dele. A sensação que você realmente está fazendo as coisas, não só pela fé, pela aplicação, mas também por uma questão de segurança, né? A gente costuma dizer que, quanto mais a gente entende do assunto, quanto mais a gente se aprofunda no assunto, no conhecimento, seja no autoconhecimento, mais segurança a gente tem para tomar as decisões. E cabe lembrar que não são decisões fáceis, né, Eduardo? Então, situações em que a família toda vai se dar. Então, ela desfazia de casa, de carros, de bens que levaram anos aí. Então, quanto mais segurança a pessoa tiver, para tomar a decisão no momento certo, na hora, na oportunidade certa, isso tudo faz com que realmente o chamado seja muito bem concretizado. E a pessoa possa fazer o seu trabalho com mais segurança, com mais vocação. Então, é importante que a pessoa entenda a nossa proposta, é de trazer a clareza e a segurança. E a segurança, ela vem realmente com o conhecimento de minhas dívidas, do meu padrão financeiro, do meu padrão de vida. E tudo isso a gente acaba trabalhando com os irmãos para que eles entendam isso e consigam fazer o plano financeiro realmente da forma saudável e segura. E aí